Olá a todos, sou Diogo Peixoto, sou personal trainer e tenho como missão ajudá-lo a alcançar uma boa condição física. Seja pelo gosto da prática do exercício físico, da melhoria da sua saúde ou até mesmo porque não se sente bem com o seu corpo, estarei sempre ao seu discorso para ajudá-lo a atingir as suas metas. Garanto-lhe também um treino simples e funcional de acordo com as suas necessidades. Outra, isso, exatamente, está em cima, muito bem, muito bem, isso, mais uma. Outra, isso, exatamente.